Salve, salve família Mais um vídeozão se ensinando aqui no canal, nós entrega Vídeozão nós entrega com de lata Cê já sabe o procedimento né fi Peraí meu freio tá muito Muito arisco fi E eu não sei vocês fi Mas eu quando boto um tênis diferente aqui fi Até eu me acostumar, rola um tempinho Mas chega de enrolação Já chega deixando aquele likezão Se inscreve no canal Enjoei de gravar vídeo de fortuna Botei o torbal Mal esqueci de tirar o filtro família Então é isso, já pega a dica aí fi Estralador Ou torbal ou de lata Esse aqui é o de lata, não é torbal não Então se for botar qualquer tipo de estralador Já saca o filtro completo Eu não saco o completo Mas eu tiro já o mangote Tá ligado? E é isso fi Bora que bora Vamos meter no macho fi Tem que trocar a viseira Botar a viseira Transparente Tá ligado? Que aí Fica melhor Fica melhor Fica melhor que eu posso Toma Caralho Uma breca mesmo A rua é por aqui 294 Então 277 282 Deve ser spread Vermelho Deixa eu ver Bora aí Pra próxima entrega Filho O breca Não deu pra brecar não É R.L. é uma parada venciante Família Ó Deu uma parada massa Filho Se eu aprender a brecar assim No reto assim Filho Vindo um pau da peste Assim Buf Brecar mofo Aí fodeu Peste Olha os homens aí Nem vi Véi Logo abarcona Filho Já vou ganhar o meu Antes que eles voltem Toma essa tapa Olha o freio Peste Cara perde o tempero Do freio Véi Lá em casa Trocar o tênis Pode acreditar É 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 Brec aí É É Segura Tá do bem Toma Aqui Aqui na frente Da minha moto É uma Com a Soutra Rapaz A rua Se eu não me engano É essa 104 Não é essa não Rapaz Ou é aí em cima Tem que ver também Acho que é aqui mesmo Eu só vou dar lá na frente 94 É É É Fiz lá uma burrice aqui O número é Número 7 Primeiro andar Só que Tá ligado Ele não botou O espaço não Só botou o número 7 718 E que era o número 71 Vim bater carro no final da rua O maior bagulho é aqui Se liga Número 7 Primeiro andar Bora aí né Fiz a entreguinha aqui já Vamos de marcha Vamos dar aquelas Temperadinhas Botar corrente pra dentro aqui Pra não enganchar na câmera Rapaz Eu acho que Por onde eu moro aqui É o único cara que faz Vídeo nas entregas 100% loucura Olha o fila da puta Vou nem xingar Porque é um coroa Né Vídeo 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 E aí E aí E aí E aí E aí e de ladeira canta é isso que tá com o filtro é mesmo de cabelo aí virado uma porra de quietas tem uma volta do caralho só porque é reto e aí tá de boa quer trocar bora bora que embora Vou alincar agora pra trocar o sapato Quando eu boto na cabeça Dizendo que não é bom Esqueça isso Quando usam Fora que a meta É deixar o de lado azulado No padrão FIFA Eu acho que tem que calibrar os pneus Eita porra Tô numa multa aí esses dias Essa porra R$195 Falou que eu passei em alta velocidade Puxou, matou Olha, meu pé não freia, velho Sei lá que porra é essa Olha, quando Cara, faz a mesma coisa que eu tô bordei na moto Agora eu peguei a altura dele Mas eu vou trocar Você vai ver o outro como é que é O outro já é adestrado Já deixa o like nesse RL aí Só eu falar que dá erro Sim, família, é nóis Tá ligado? Já deixa o like, se inscreve no canal Compartilha o vídeo pra todo mundo aí É nóis, valeu e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau